Esse é o Capso, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 19 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os russos fizeram ontem mais um ataque com drones, aqueles drones iranianos, o Shahid-136 e coisa e tal, principalmente no sul da Ucrânia, na região de Odessa. E dos 12 drones lançados pelos russos, 10 foram abatidos pelos ucranianos, mas dois atingiram o alvo, causando inclusive um incêndio num centro recreativo lá. Nesse momento, em toda a Ucrânia, você tem muitos alagamentos de primavera, os rios estão muito cheios por conta do derretimento da neve, que acaba enchendo os rios. Isso é normal nessa época do ano. Mas tem gente achando que está exagerado esse ano justamente porque a Ucrânia está segurando a água para facilitar uma contra-ofensiva pelo Dnipró, acho pouco provável, mas vamos entender isso daí. Em Barmut, os ucranianos conseguiram um contra-ataque significativo na parte norte da cidade, conseguiram retomar dentro da cidade vários blocos que os russos tinham avançado no dia de ontem, e também ao sul de Barmut, ali próximo ao canal, também avançaram mais um pouco ali naquela região, o que mostra que as tropas russas estão começando a decair a capacidade delas, o que é curioso, porque parece que elas estão indo com tudo ou nada para lá, e estão ficando com nada pelo visto. Os ucranianos confirmaram o estoque baixo de munição de defesa aérea, o que pode ser um problema durante a contra-ofensiva. Mas, ao mesmo tempo, também anunciaram a chegada de vários sistemas de defesa antiaéreos da OTAN, que já vão reforçar a linha de frente ucraniana nesse momento. O Patriot alemão chegou e já está instalado, eles não dizem onde, lógico, e também dois Iris T, que são sistemas também que chegaram esses dias. Lembra, já tem outros Patriot que já chegaram antes e ainda tem mais Patriot para chegar. O caminho para a Crimeia é claro, isolar, impedir o abastecimento e, finalmente, libertar. E, segundo alguns especialistas, isso pode ser feito antes do verão. Será que os ucranianos conseguem passar o verão tomando sol lá na Crimeia? Alguém deve ter cutucado o Lula e avisado a ele que a situação ficou muito ruim, que ele falou muita besteira nessa viagem dele, e ontem ele tentou fazer uma espécie de contenção de danos. Mas, é lógico, a gente sabe que isso é só showzinho, né? Ele convidou representantes ucranianos para vir ao Brasil, tal como o Lavrov veio, então também o representante ucraniano foi convidado para vir aqui. Fizeram o convite? É provável que sim. Vão trabalhar para que isso aconteça mesmo, para que tenha alguma coisa significativa? Duvido muito. E também falou, pateticamente falou numa entrevista ontem, que condena a invasão da Ucrânia, mas não falou na Rússia. Ou seja, ele deu a subentender aquela história que tem muito russo, muita russete que fala isso, que não, que a Ucrânia já foi invadida pelos americanos e coisa e tal, e os russos estão libertando a Ucrânia dos americanos que invadiram a Ucrânia, nessas lorotas, né? Ou seja, falou contra a invasão da Ucrânia sem mencionar a Rússia. Enfim, até quando a diplomacia brasileira dá um toque no Lula, fala, olha só, Lula, você tem que dar um jeito de maneirar nisso daí, tá ficando feio e coisa e tal, ele não consegue deixar de mostrar o lado dele, né? Agora, finalmente, parece que o pessoal do G7 entendeu o posicionamento do Lula, né? E mandou uma ameaça direta ao Brasil de retaliação caso Lula se alinhe com a Rússia. Não deveria ser necessário isso, o Brasil teve inúmeras oportunidades de se posicionar eticamente do lado correto, sem custos, sem grandes custos. Mas, de fato, parece que essa vai ser a única língua que esse pessoal do PT entende, né? O Lula é um corrupto, idiota, socialista, aquela coisa só sai da cama de manhã cedo porque alguém subornou ele ou então ameaçou ele com alguma coisa. Não faz nada se não for a base de dinheiro ou ameaça. Infelizmente, se tais ameaças se concretizarem, quem vai sofrer somos todos nós, brasileiros. É uma pena. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Encontrei o Peter na Sauna Gay e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui foram algumas explosões da Rússia ontem em Bryansk, aqui no norte, tá vendo? Aqui na Rússia. Mas isso aqui não parece ter sido causado por ucranianos, não. Vamos ouvir esse som aqui. Foi uma explosão causada por um drone num local de recrutamento de soldados lá na Rússia. Não dá pra saber se foram ucranianos que fizeram isso, porque você sabe que tem muito russo revoltado com a mobilização e coisa e tal, que não quer servir. Então pode ser de ser alguém lá de interno mesmo que fez esse ataque lá em Bryansk, né? No escritório da inscrição militar, né? Também no interior da Rússia, em Nizhny Novogorod, uma empresa de plásticos pegou fogo. Mais um incêndio aleatório lá na Rússia, mais um Dmitry rumando. Agora, ontem houve também um ataque russo com drones Shahid 136, 131, aqueles drones iranianos. E os russos lançaram 12 drones desse, os ucranianos conseguiram derrubar 10. Um excelente número, dá pra ver que eles estão com a defesa antiaérea ainda bastante funcional. E, infelizmente, porém, alguns foram derrubados aqui. Mas teve mais, teve mais aqui também em Zaporizia, derrubaram 5 aqui em Zaporizia, mais um aqui próximo de Dnipro. Enfim, teve vários ataques de drones aqui, mas infelizmente teve um que atingiu aqui um centro de lazer lá em Odessa, tá vendo? Não parece ter nada militar, não mostrou nada militar aqui no final das contas. Olha lá, tá aqui o escombro todo. Enfim, só destruiu mesmo uma área lá, um centro de lazer lá, né? Infelizmente. Bom, outra coisa que tem chamado a atenção é justamente a enchente lá na Ucrânia, né? Isso não é inesperado, tá vendo? Aqui o rio, o Dnipró tá com um volume muito alto, né? Aqui também, ó, nas margens do Dnipró, a água entrando na calçada realmente tá num volume, assim, bem alto mesmo. Aqui, alguns piers, a água já entrou e coisa e tal, o pessoal fazendo resgate e salvamento. Enfim, isso é normal nessa época do ano, tá? Aliás, em qualquer país em que neva muito, você tem esse problema. Quando chega a primavera, a neve derrete, aquela água toda desce de uma vez só. É como se você tivesse uma mega tempestade que você tem de vez em quando aqui no Brasil, e aí alaga a coisa toda. Tem aqui as regiões mais críticas, são aqui em Dnipro, né? Pontava, nessa região aqui mais do centro da Ucrânia. Kiev também tá com algum problema, mas não chega a ser algo muito crítico. Também aqui no norte tem alguma coisa, mas nada muito crítico, né? O curioso que o pessoal tem apontado é que aqui de Dnipró até a foz do rio, Dnipró, né? Não tem alerta de alagamento, pelo menos não por enquanto, né? O que significa que muita das águas tá antes das represas que tem aqui em Dnipro, né? Enfim, isso chega a especular algumas pessoas aqui, pode ajudar a especulação de algumas pessoas sobre uma eventual contra-ofensiva ucraniana atravessando o Dnipro, né? Eu não creio que seja isso, não acho que tenha nenhuma relação esse tipo de coisa. Provavelmente é só a água que tá descendo, né? Até ela descer, ela leva um tempo pra descer, mas enfim. Aqui tá o pessoal russo preocupado por onde os ucranianos vão fazer a contra-ofensiva. Só pensam nisso, coitados. Eles falam aqui que o inimigo, ou seja, os ucranianos estão concentrando forças na margem direita do rio de Dnipró. A logística passa, entre outros lugares, através de Snihurivka, e foi atacado, que já foi parte da região de Herson durante o verão, né? Os russos tomaram Snihurivka na época do verão, quando eles tinham ainda aquela ocupação na margem direita do Dnipró. E, inclusive, na noite, dia 18 de abril, os russos bombardearam Snihurivka, né? Snihurivka fica aqui, ó. Essa cidadezinha aqui. É uma cidade muito importante, como a gente lembrava sempre na época que os russos estavam aqui, né? Porque ela tem a ligação ferroviária entre Nova Karhovka e Herson, né? Então você tem essa ligação aqui através de Snihurivka. E o que eles estão dizendo aqui, basicamente, é que o inimigo, ou seja, os ucranianos, estão construindo pontes ou reconstruindo pontes através do rio Ingolets e para substituir as que foram destruídas no verão e no outono e as pontes estão intactas, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que esse rio aqui que passa aqui, que é o rio Ingolets, ele tem várias pontezinhas aqui, várias chegaram a ser destruídas pelos próprios ucranianos para dificultar a logística russa durante a preparação para a retomada de Herson. Agora que os ucranianos retomaram a região toda, eles estão reconstruindo essas pontes e, de fato, a gente já viu aqui várias pontes reconstruídas aqui nesse rio, né? E justamente isso, os russos estão preocupados que é para fazer um suporte à ofensiva que aconteceria através do Dnipró aqui, né? Então, eles estão dizendo aqui que cruzar o Dnipró é a possibilidade na área de Karhovka, né? Ataques em Herson podem ser uma distração, mas também as forças armadas ucranianas vão certamente tentar ganhar uma cabeça de ponte através do Dnipró, né? E aí ele está lembrando aqui essa cabeça de ponte que teve no Ingolets, que foi o início do avanço ucraniano aqui, né? Para quem não lembra, nessa região aqui mais ao norte um pouquinho, aqui onde o rio faz essa curva aqui, perto de Davi, Bride e Bilohirka, os ucranianos tomaram, fizeram uma cabeça de ponte aqui, conseguiram manter alguma coisa na margem esquerda do Ingolets, né? Não do Dnipró. E essa cabeça de ponte ucraniana aqui ficou durante muito tempo, eles atazanando os russos, os russos não conseguiram retomar isso daqui e foi fundamental mais adiante quando os ucranianos, de fato, fizeram a contra-ofensiva e retomaram toda essa região aqui, né? Enfim, eles estão temendo que mesmo que o ataque aqui no Dnipró seja só para distrair os russos, que os ucranianos têm o objetivo de fazer pelo menos uma cabeça de ponte aqui, manter uma região na margem esquerda do Dnipró, de forma que aquilo ali pode depois ser usado para facilitar a contra-ofensiva que vai liberar toda a região, né? O inimigo vai infligir o principal ataque dele, e provavelmente vários ataques, na região de Zaporizia e na região de Donetsk, né? Ou seja, eles realmente não fazem nenhuma ideia de onde vai ser o ataque ucraniano. Estão falando em toda essa região aqui, seria o possível ataque ucraniano. Mas a verdade é a seguinte, isso daqui pode parecer pequenininho no mapa, mas isso aqui é uma distância grande pra caramba, não vale a pena para os ucranianos tentarem vários ataques. É muito melhor para eles focarem num ponto só, porque se eles focarem num ponto só e cortarem essa ligação aqui, já vai ser uma tragédia para os russos completa, né? É muito melhor focar e garantir um ataque único que chegue, talvez a Melitopol, ou talvez a Kim de Vuledara e a Mariupol, não sei qual seria a melhor situação, mas é muito melhor do que tentar vários ataques aqui em várias posições. Isso aqui reflete muito mais o medo dos russos, né? E eles falam também sobre avanços, distrações com avanços dentro do território da Rússia, né? Enfim, o pessoal russo só pensa nisso, só pensa na contra-ofensiva ucraniana. Agora, a situação que está realmente em batalha nesse momento ainda é principalmente Barmut, né? Como a gente falou, até aqui em Avidivica, veja, não é que não houve tentativas de avanço, não houve batalhas aqui, é lógico, continuam havendo batalhas na linha de frente toda, mas são batalhas pequenas, são coisas, tentativas fracas dos russos. Até os russos que estavam aqui nessa região acabaram sendo jogados para Barmut para reforçar ali o pessoal, né? Aqui eles estão falando justamente do Zelensky que teve aqui em Avidivica ontem, né? Não sei se ele esteve tão perto assim da linha de frente, não, mas ele esteve aqui em Avidivica certamente. Essa conta aqui fala sobre que teria fontes confiáveis que dizem que a 98ª divisão dos VDV lá em Barmut, né? que está avançando em Barmut, o avanço está atrasado porque toda a companhia de tanques que faz o suporte para a infantaria está sem munição. É lógico, a gente não tem como verificar esse tipo de coisa na prática, mas tem gente, teve realmente alguns avanços ucranianos ontem, os russos tiveram problemas ontem. Se tem ligação com isso ou não, a gente não sabe. Bom, o P-Style-One aqui, ele fala sobre a situação em Barmut, dizendo que não mudou muita coisa, mas que os russos avançaram aqui ao norte, né? Então, aqui na região da estação de trem não mudou nada, está tudo parado aqui, mas os russos teriam avançado aqui ao norte. Só que a gente tem uma informação aqui do Reporting from Ukraine que é bem interessante, que na verdade houve um avanço, mas depois os ucranianos retomaram a área toda aqui ao norte, né? Então, lembra que ontem houve a explosão daquele prédio do Centro Cultural aqui em Barmut, que foi feito pelos ucranianos justamente porque os russos tinham tomado essa região aqui, eles chegaram a avançar até mais dois quarteirões para cá aqui, só que os ucranianos fizeram ontem ainda um contra-ataque aqui, conseguiram voltar os russos essa posição toda para cá e nesse processo parece que realmente mataram muitos russos, o que é excelente esse tipo de coisa, né? Ele fala um pouco mais aqui da importância desse, dos ucranianos manterem essas posições aqui no norte de Barmut, que é principalmente para impedir que os russos tenham facilidade de atacar Kromov, né? Que é essa cidadezinha aqui, que é onde tem a linha da vida aqui, que é uma das estradas que os ucranianos usam para abastecer a cidade de Barmut. Então é muito importante eles manterem esse vilarejozinho aqui liberado e para evitar que os russos consigam atacar esse vilarejo, é importante eles manterem essa parte aqui da cidade, né? Além disso, aquilo que eu falei para vocês, né? É o triângulo que eles estão fazendo para segurar os russos aqui, que são esses prédios altos aqui ao sul de Barmut, esses prédios altos que tem aqui ao norte, e também essa área militar que tem aqui no centro, que está totalmente destruída, não tem mais nada militar de fato aqui, mas você ainda oferece capacidade de ser usada para defesa nessa região aqui, né? Os ucranianos também parece que avançaram nessa região aqui, conseguiram expulsar os russos um tanto aqui também, mas os russos mudaram o esquema para bombardeio completo, então essa área aqui agora é a área cinza, não está controlada por ninguém justamente porque foi tudo destruído pela artilharia russa ali, não tem ninguém naquela região, né? Muitos russos mortos, inclusive. Bom, o Noel traz também a confirmação daquilo que a gente já falou ontem, que os ucranianos conseguiram um contra-ataque significativo aqui ao sul de Barmut, expulsando os russos até o canal, né? Esse canal que passa aqui. Não avançaram o canal, não foram para o outro lado, mas o que tinha a oeste do canal foi retomado pelos ucranianos. Se você olhar aqui nesse mapa, aqui é a vidífica. Se você olhar aqui nesse mapa, que está atrasado ainda, ele mostra ainda uma grande área em vermelho aqui a oeste do canal. Está vendo? O canal passa aqui. E, na verdade, os ucranianos já expulsaram esses russos todos daqui, a luta já está no canal. Algumas pessoas estavam falando ontem que os ucranianos tinham ultrapassado o canal e já avançado aqui também, mas isso não está confirmado, não. O que está confirmado é até o canal. O Dmitry traz para a gente aqui uma atualização do comandante da centésima vigésima sétima Brigada de Defesa Territorial Ucraniana, que é uma das unidades que está defendendo o Barmut. E daí ele está falando isso no dia 18 de abril, então foi de ontem, né? Mas ele está falando basicamente aqui que as defesas estão fazendo todo o possível e o impossível para manter a cidade. O inimigo parece que foi a loucura hoje, mandando ondas, depois de ondas, de grupos de assalto. As forças de defesa estão heroicamente repelindo e protegendo cada metro de território ucraniano dentro de Barmut. O inimigo está utilizando bombardeio por aviação, MLRS, artilharia, tanques e outras armas. Mas nossos garotos e garotas estão bravamente mantendo e fazendo o seu trabalho. Barmut está... Glória é Ucrânia, Barmut está mantida. Estamos segurando o Barmut. Então é bem interessante. Se você ouvir aqui, eu vou botar o som aqui. Eu sei que não dá para entender o que ele está falando, mas dá para ouvir o barulho. Olha só que impressionante. Tem que ter muita calma para gravar um vídeo com bombas explodindo do seu lado, né? Enfim, Barmut continua segurando. Vamos ver aqui o Instituto para Estudo da Guerra que está falando basicamente sobre política do Kremlin hoje, né? Então ele falou sobre a viagem do Putin ontem e coisa e tal, que ele estava justamente tentando se mostrar como alguém que está indo na linha de frente e coisa e tal. A gente sabe que não foi o Putin de verdade, né? Era um sósia dele. Mas é aquele negócio. O importante para os russos é a mensagem. Não é exatamente que seja verdade ou não. É a mensagem que dá ao governo, né? E além dessa ideia de dar a imagem do Putin de estadista, de quem está interessado na guerra, também tinha o objetivo de identificar potenciais bodes expiatórios no caso da contra-ofensiva ucraniana. Ou seja, o pessoal que recebeu o Putin lá, que apareceu na imagem, apareceu o Lapinha, apareceu um monte de comandantes do exército russo lá. A ideia ali é justamente... Olha só, se falhar, a culpa é desse pessoal aqui, né? Está aqui a lista dos nomes que estavam lá em reunião com ele. E isso provavelmente confirma outra mudança no comando militar russo dentro do círculo interno lá do Kremlin. Será que realmente aquela questão do Gerasimov estar conspirando contra o Putin era verdade? E o Putin está reagindo a isso agora? Uma possibilidade, né? O pessoal do Clube dos Patriotas Nervosos, o Igor Strelkov, aquele pessoal patriota, pediu uma revolução na Rússia se o Kremlin parar a guerra ou tentar negociações de paz com a Ucrânia e com o Ocidente. Esse pessoal realmente é maluco. Eu duvido que eles consigam alguma coisa. Enfim, não fala mais nenhuma grande novidade aqui, só mesmo política interna do Kremlin. O general SVR fala sobre a viagem do Putin, né? E é bem curioso, né? Ele sempre usa esse termo, né? Um homem relativamente parecido com o presidente da Rússia viajou nos territórios ocupados da Ucrânia. A visita recente do sósia dele, a Crimea e Mariupol, agradou o Putin. Então, ele achou que era melhor fazer mais desses eventos, resolveu fazer mais desses eventos. Dessa vez, ele chegou de helicóptero na região de Kherson, né? A gente falou sobre isso ontem, né? Ele não dá nenhuma novidade aqui, só mesmo mostrando a falsidade dessa visita do Putin lá na Rússia, né? Bom, a gente estava falando do grupo dos patriotas nervosos e está aqui de novo o Igor Strelkov brigando com a Margarita Simoniam, chamando ela de uma bêbada podre e que as autoridades russas vão ter que mudar, vão ter que acreditar no Jirkin e coisa e tal. É briga de gente aqui. O que chama atenção nesse caso é o que eu falo pra vocês, porque lembra, o Igor Strelkov não é ele falando, é o FSB falando. E do lado do pessoal dos propagandistas russos é o Kremlin, é o Putin. Então, essa briga aqui, isso indica realmente uma briga mais séria que está acontecendo aí nas profundidades lá da política russa, né? Bom, um canal de Telegram russo está prometendo uma cyberdrugina, ou seja, uma guerra santa cibernética, né? E está recrutando russos para fazer spam na mídia ocidental falando mentiras sobre a Lavra de Peshersk lá na Ucrânia, né? Vocês sabem, a Lavra de Peshersk era da Igreja Ortodoxa Ucraniana, mas ligada ao Patriarcado de Moscou. E com a guerra, o pessoal resolveu mudar isso, agora é ligado ao Patriarcado da Ucrânia, o Patriarcado de Kiev, e lógico, os russos não estão satisfeitos com isso e querem vender a narrativa que o governo ucraniano está fazendo, está atentando contra a liberdade religiosa e coisa e tal, quando na verdade não é isso, né? O assunto é que justamente haviam padres ali que fazer o serviço para o FSB, para o serviço secreto russo, então não tem como permitir esse tipo de coisa. A fé continua a mesma, os ritos continuam os mesmos, não mudou nada. Bom, o Departamento de Justiça americano está investigando a tal da Donbass de Vushka, né? A garota do Donbass, que era na verdade uma americana e coisa e tal, lá de Nova Gé, assim. Enfim, é isso daí, né? Parece que vai ser mais uma que vai ter problemas. Uma coisa, eu não lembro se eu mencionei isso quando eu falei dela no vídeo, acho que foi há dois vídeos atrás, né? Ela já trabalhou na Marinha, né? Era uma oficial não comissionada, né? Um oficial R2, como a gente chama aqui no Brasil, e então ela serviu um oficial temporário, né? Serve e depois vai para a reserva. E ela ajudou a vazar aqueles documentos do Jack Teixeira. Na verdade, ela pegou a informação, alterou e vazou de novo, né? Mas ela tem ligação com a Marinha, então isso vai dar problema para ela também, né? Bom, uma notícia bastante preocupante para a Rússia é uma perda de população histórica que está causando uma crise demográfica lá na Rússia com a guerra da Ucrânia, né? É um problema que a China tem também de queda demográfica e a Rússia tem, porém, essa queda demográfica com o problema econômico associado, né? Tem um estudo aqui, ó... Deixa eu voltar aqui para o início desse estudo. É o Instituto KSE que fez um estudo sobre a Rússia, né? Sobre uma avaliação da Rússia, e é bem interessante isso daqui, traz um monte de novidades aqui sobre como é que tentando desvendar como é que está a economia russa mesmo, né? Porque a gente sabe que os números que saem da Rússia não são confiáveis. A Rússia já não fala um monte de indicador econômico e aqueles que ela fala certamente são propaganda muito mais do que qualquer outra coisa. Mas tem algumas coisas interessantes que dá para pescar aqui, ó. Se a gente vier aqui na página 22, por exemplo, dá para ver o quanto de déficit que tem no orçamento russo nos últimos... no ano de 2023 e 2024, né? 2022 já teve um déficit enorme, agora 2023 e 2024 está projetado uma quantidade ainda maior, né? É lógico, como a gente sabe, a Rússia não vai dizer isso, não vai falar isso, mas a estimativa deles lá com base nos estudos que eles fizeram é essa, né? E principalmente a venda de óleo e gás está caindo muito, né? Os russos estão perdendo muito aqui a diminuição da venda de petróleo e gás em função das sanções e em função da guerra. Eles perderam o principal cliente deles, que era a Europa. Um cliente fácil, barato, que eles conseguiam fazer negócio, que pagava bem. O sonho de todo mundo que vende coisa é cliente que paga bem, que paga na hora, que não dá dor de cabeça. Os russos tinham isso na Europa e agora não tem mais, né? Mas o que é pior mesmo é a questão aqui da imigração. Se você ver aqui nesse gráfico mais adiante, o grande problema da Rússia não é a economia agora. A economia agora já está uma tragédia completa. O problema é a perspectiva para o futuro, justamente porque a perda populacional na Rússia é muito significativa, né? E segundo eles aqui, eles estão estimando 1,33 milhão de pessoas abaixo da idade de 35 anos que saíram da Rússia em 2022. E por que isso é problemático? Porque, lembra, 1,33 milhão de pessoas é um número significativo, é muita gente mesmo. Mas além disso, quem sai de um país nessa situação tipicamente é o pessoal mais capacitado, é o pessoal que tem melhores condições, que tem empregos com maior necessidade no nosso mercado atual tecnológico. Então você perde engenheiros, você perde programadores, você perde as pessoas que têm uma capacitação maior, médicos, enfermeiros, ao passo que o que fica é o pessoal que não tem capacidade, não tem dinheiro, não tem escolaridade e principalmente ficam os idosos. E isso é um problema, porque a Rússia já tem esse problema demográfico de ter pouca gente jovem para sustentar uma massa aposentada significativa e com isso daqui a situação tende a piorar. Você vai ter menos gente ainda para sustentar mais gente ainda no futuro. A perspectiva é cada vez pior no final das contas. Realmente não tem boas notícias para a economia russa e também para o esforço de guerra. Isso daqui é a visão dos ucranianos saindo da Noruega. Da mesma forma que os ingleses fizeram, que os suecos fizeram também, os noruegueses se organizaram para se despedir dos soldados ucranianos que estavam treinando ali. O pessoal está voltando para a Ucrânia nos ônibus e os soldados lá noruegueses se despedindo deles ali no caminho. Muito legal isso. É o fim do treinamento. A coisa está ficando pronta. Está chegando a hora da contra-ofensiva ucraniana. Bom, um assunto que tem dividido muita gente é a questão da Ucrânia reconquistar a Crimeia. Por quê? Porque é difícil. Não é uma coisa fácil. A Crimeia tem um obstáculo natural ali que é realmente complicado de você tomar. Eu acredito que essa guerra só vai terminar com a reconquista da Crimeia pela Ucrânia, mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Isso não quer dizer que vai ser esse ano. Agora, o Budanov, vocês sabem, é o chefe do serviço secreto ucraniano e já é tido por muitos como um herói que realmente ele conseguiu. Dizem que a explosão da ponte da Crimeia foi obra dele, coisa e tal. Enfim, ele está dizendo aqui que ele espera que a guerra vai acabar muito rápido e que a Ucrânia vai ter a Crimeia até o verão desse ano. Então, no final do verão desse ano, a Ucrânia já vai estar na Crimeia, já vai ter a Crimeia. E muita gente está olhando isso, caramba, como assim? Não faz sentido, porque mesmo a ofensiva de Harkiv e Rasson foram um sucesso, não tem como negar que foram um sucesso, mas liberaram uma quantidade relativamente pequena da área total ocupada. Então, parece uma coisa meio impossível. Será que realmente essa ofensiva ucraniana vai conseguir tomar a Crimeia? Essa discussão é uma discussão muito grande. Certamente, chegar às bordas da Crimeia, eu acredito que chegue. Tomar a Crimeia esse ano ainda, eu não sei. Tomara que eu seja surpreendido com isso. Agora, o Ben Hodges, que é um especialista militar, aí o pessoal está criticando, justamente, essa fala do Budanov, dizendo que não tem lógica isso, coisa e tal. E o Ben Hodges fala como que sim, se a Ucrânia quiser, ela consegue tomar a Crimeia muito rápido. Três fases rápidas. Isolar, que deve ser o propósito da ofensiva que está vindo agora. Então, a ofensiva, a ideia é justamente romper esse corredor de terra aqui. Isso, todo mundo imagina que seja, ou seja, não vão entrar na Crimeia, mas vão tomar essa área toda aqui de forma que a Crimeia vai ficar isolada aqui. Mas ainda tem a ponte da Crimeia aqui embaixo. Fazer a Crimeia impossível de ser mantida pelas forças russas, usando armas de precisão de longo alcance. Ou seja, o que ele está falando aqui? Atingir a ponte da Crimeia, atingir as pontes internas dentro da Crimeia, linhas de trem e coisa e tal. Uma vez que os ucranianos estejam perto aqui da fronteira, fica muito fácil fazer isso com Raimars e coisa e tal, até tornar o porto de Sebastopol impossível de ser mantido pelos russos. Cortar a água, certamente eles farão isso. Enfim, esse tipo de coisa vai tornar a Crimeia simplesmente impossível de ser mantida pelos russos. E aí, finalmente, a última parte. Isso vai tornar a Crimeia impossível de ser mantida pelos russos. E aí, a última parte, que é justamente liberar a Crimeia. Aí, ou seja, avançar, destruir a ponte da Crimeia totalmente, né? Isso daí dá pra ser feito até o final do verão, se o ocidente fornecer armas de precisão de longo alcance, segundo ele, né? Isso aqui ainda me parece muito otimista, tá? Eu acho que esse ano liberar a Crimeia, eu não acredito. Mas chegar até as bordas da Crimeia, talvez seja possível realmente. Tomara que eles estejam corretos e isso aconteça. Aquelas imagens que o Tatarigami postou no Twitter dele, mostrando imagens de satélite das defesas russas ali na Crimeia, né? E aí, explicando o que tem exatamente. Que tem o dente de dragão, depois tem uma área com minas, depois tem a trincheira e coisa e tal. E aí, ele explicando como é que passa por cada uma dessas coisas, né? E que, no final das contas, o que realmente é mais complicado é a questão das minas terrestres. Então, o resto é relativamente tranquilo de passar. Enfim, essas imagens de satélite aqui caíram no Telegram russo e o pessoal ficou apavorado, né? Como é que os ucranianos têm essas imagens e coisa e tal? Precisamos atirar nesse satélite, destruir esses satélites e coisa e tal? Cara, tem uns que falam aqui, não, esquece isso. Tem 10 mil satélites desse tipo rodando no mundo, alguns russos, outros americanos. Tem mil ou mais satélites lançados pelos americanos. Não tem como destruir esses satélites, né? Não sei o que lá. O pessoal está muito, muito chateado com o fato dessas imagens terem vazado e principalmente está querendo derrubar os satélites, né? E como é que vai derrubar o satélite? Só se for usando aquele ossinho do Odisseia 2001, uma Odisseia no espaço. Você lembra que o macaquinho jogava o osso e virava um satélite e coisa e tal? Só se for desse jeito, né? Sladkov, que é um propagandista militar russo, está falando que esse negócio de, ah, essas armas americanas, o Abrams, o Patriots, isso não vai fazer nada em comparação com as bombas aéreas que os russos vão bombardear com os aviões, os 40 aviões russos vão começar a bombardear toda a região com bombas enormes e coisa e tal. Isso não vai servir para nada e coisa e tal. Pois é, eu não sei se avisaram para ele que justamente a defesa antiaérea é para evitar esse tipo de coisa, né? E o Patriot pode destruir esses aviões mesmo em grande altitude, eles conseguem ser atingidos pelos ucranianos, né? Essas bombas da Segunda Grande Guerra, meu amigo, não vão fazer grande coisa, não. Agora, um problema que os ucranianos têm de fato é que está faltando mísseis de defesa antiaérea. Isso vazou naqueles documentos e parece que foi confirmado. E a solução que eles estão dando para isso, na verdade, isso já era conhecido há mais tempo, e a solução foi justamente o envio de Patriots e outros sistemas de defesa antiaérea para a Ucrânia, né? Os ucranianos usam ainda muitos sistemas de defesa antiaérea da era soviética e eles estão ficando sem mísseis e não têm capacidade de produzir em número significativo. Então, agora, a única alternativa é você mandar sistemas ocidentais com mísseis ocidentais. E, felizmente, já tem Patriots na Ucrânia e agora parece que chegaram mais. Provavelmente, esses novos que estão chegando já são para a linha de frente. Os primeiros, provavelmente, eles botaram... Eles não falam onde botaram, mas, provavelmente, botaram em Kiev justamente para proteger a cidade, coisa e tal, mas, agora, o que vai vai para a linha de frente para justamente favorecer o avanço ucraniano ali na região e evitar justamente que os russos achem que dá para voar avião perto da linha de frente para soltar a bomba. Então, esse aqui é o Patriot alemão. Um deles já tem um americano, o holandês também já está na Ucrânia e agora um dos alemães. Parece que vai ter um outro alemão também, um Patriot alemão que também está indo para lá. já estão lá na defesa da Ucrânia, já instalados não se sabe aonde. E, além disso, dois Iris-T, que é um sistema de defesa antiaéreo também alemão que já foi lá para a Ucrânia e já está funcionando desde o dia 16 de abril esse sistema. Também não se sabe aonde exatamente. Provavelmente, tudo isso está indo para a linha de frente. Bom, parece que alguém cutucou o Lula ontem e falou olha só, Lula, ultrapassou o merdômetro, cara, o merdômetro foi a um nível muito alto, tu falou muita merda, temos que dar um jeito de conter danos, né? Até o Celso Amorim deve ter falado para o Lula se conter, né? E daí, eu não sei se essa imagem aqui é verdadeira dele falando com Zelensky, né? Não sei de quanto que foi isso, enfim, mas parece que depois de receber o Lavrov, o presidente Lula convidou um representante do Estado ucraniano para fazer, para visitar o Brasil para conversar com a diplomacia brasileira e coisa e tal e também convidaram o Lula para ir a Kiev, né? Falando que a Ucrânia não precisa ser convencida de nada, confirmamos o convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entender as causas reais e a essência da agressão russa e suas consequências para a segurança global, né? Ou seja, convidaram o Lula para ir lá. O Lula não vai, a gente sabe, é um covarde e também tudo que ele falou aí de convidar o ucraniano para vir aqui ao Brasil é mero disfarce, o Lula é incorrigível, não tem como salvar isso daí. Olha só o que ele falou, Ontem teve aquela reunião que ele falou dos jogos, vocês viram, né? Que ele falou que o problema dos massacres em escolas é porque as crianças jogam jogos violentos, aquela besteira, coisa de gente velha mesmo, e nessa mesma reunião ele condenou a violação do território da Ucrânia, mas não citou a Rússia. Não, falou que não, que é um absurdo a violação do território da Ucrânia, nós condenamos a violação. Peraí, Lula, mas você que falou que a Ucrânia começou a guerra, que negócio é esse? E, além disso, essa fala do jeito que ele falou deu a entender que ele podia estar acreditando naquela lorota que muitas russetes falam por aí, que na verdade foram os Estados Unidos que invadiram a Ucrânia, isso é propaganda russa, isso, que o Maidan foram os Estados Unidos que fizeram o Maidan e daí a revolução Maidan, e daí que teriam invadido a Ucrânia, o que é lorota por isso daí? Não tem nenhuma base na verdade, mas não duvide nada, o Lula, ele tem esse tipo de cabeça, é isso mesmo que é o Lula, né? E parece que, pelo menos, agora o pessoal do G7 entendeu o problema, entendeu o que é o Lula, o Lula não é uma pessoa de verdade, não é um ser humano, ele é meramente uma escória humana, um pedaço de bosta flutuante que só vive à base de corrupção e ameaça, então eles estão vindo para o lado certo agora, estão ameaçando o Brasil, G7 alerta sobre custos severos para países que ajudarem a Rússia, e eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que botar sanção no Brasil, tem que punir o Brasil, infelizmente, eu sei, eu vou sofrer isso como brasileiro, a população brasileira vai sofrer com isso, mas é a única forma de tentar mostrar a verdade para o Lula, o Lula é um corrupto, outra alternativa é tentar comprar ele, comprar ele pode funcionar também, ou compra o Lula, ou então tem que bater no Lula, é a única alternativa de fazer o Lula fazer qualquer coisa correta no mundo, deixar por conta dele só vai fazer merda, né, é lógico, o recado que foi dado pelo G7 não falava especificamente no Brasil, não falava nada, mas falou que, olha só, que fala apenas de custos de terceiros países, custos severos a terceiros países que ajudarem a Rússia nesse caso, ou seja, claramente foi um recado para o Lula, espero que o Lula tenha entendido isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.